Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, já que é um Ford Fiesta 1.6 completo, ano 2009 Um hatch compacto com excelente custo-benefício, um dos carros mais vendidos nessa categoria Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês Carro com rodas de liga leve Carro configurado no modelo Class, dá uma olhada na lateral do carro Carro é ano 2009, muito novo Vou mostrar aqui a parte interna para vocês Veículo completo, com vidro elétrico nas portas dianteiras Ajuste de altura do banco do motorista Uma olhada no acabamento do carro Carro muito bonito Câmbio manual de 5 velocidades Ar condicionado Abertura interna do porta-malas Direção hidráulica Um ótimo espaço interno Um hatch compacto que incomoda muito bem uma família de 5 pessoas Ideal para o seu dia-a-dia Ideal para as suas viagens É um carro 1.6, um motor forte que não gasta muito combustível Que é um Ford Fiesta 1.6 Flex Está à venda aqui na classificada, o carro é ano 2009 completo Isso aqui procura um hatch, um compacto Esse é o carro para você Vou mostrar aqui o porta-malas para vocês Ótima amplitude Um ótimo acabamento também Por ser um hatch Tem um ótimo porta-malas Está procurando um hatch com excelente custo-benefício Esse é o carro para você Ford Fiesta 1.6 Flex ano 2009 O carro está à venda aqui na classificarros Entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 E acesse o nosso site VocêDeCarro.com E tire suas dúvidas com um de nossos consultores E venha fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos Que compraram um semi novo aqui na classificarros É meus amigos, esta é a classificarros Negociando ricos e fazendo amigos